A minha vida está nas mãos de Deus. Você precisa salvar a sua para cumprir os propósitos de Deus. Davi conseguiu escapar de Saul, mas cai nas mãos dos filisteus. Então esse é o famoso Davi que venceu o gigante. Eis o herói dos hebreus. Esse é o maior inimigo de nosso povo. Soldados, prendam Davi!